Fala pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Machado do canal CM Faça Sem Segredo Vou te passar aqui uma informação muito bacana e eu tenho certeza que você vai querer, tá bom? Um convite pra você no dia 29, agora, 29 desse mês, tá? Cai num sábado, se eu não me engano, às 19h, irei fazer um sorteio aqui Tanto prêmios em dinheiro, quanto produtos da Dry Leves, tá bom? Eu tenho certeza que você vai querer participar Carlos, como que eu participo desse sorteio? Bem simples, tá bom? Você tem que estar inscrito aqui no canal e estar inscrito no canal da minha mãe Qual o nome do canal da sua mãe? SS Paredes Dicas em Gerais, tá bom, gente? Pra participar, tem que estar inscrito no canal dela, tá bom? E aí, mais o quê? Tem que comentar aqui nesse vídeo, falando assim, ó Sou inscrito no canal da sua mãe e quero participar do sorteio Automaticamente seu nome já vai estar inscrito lá no dia do sorteio Pra que você venha ganhar também, você tem que estar presente na live, tá bom, gente? Então, tem que fazer isso, porque senão, não vai ter como, tá bom? Não vai ter como Não adianta ser só inscrito lá, tem que comentar aqui também Pra que eu venha colocar o seu nome no sorteio Eu vou poder participar no dia, lá em cima da hora? Não, porque aqui a gente vai anotar já o seu nome, vai deixar tudo certinho No dia iremos fazer alguns sorteios E você tem uma grande possibilidade de ganhar, tá bom? Então, lembrando, inscrito no canal dela, inscrito no meu canal E também tem que botar um comentário aqui falando que quer participar do sorteio, tá bom? Então, eu espero de coração que você ganhe Espero com a sua presença aqui Espero que você se inscreva no canal Eu tenho certeza que você vai gostar muito Não é só você se inscrever no canal Olha lá os conteúdos que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então, dia 29 é o sorteio Então, já, agora mesmo, se inscreve no canal dela E agora mesmo, também, já deixe o seu comentário aí falando que quer participar, tá bom, gente? Deus continue abençoando a cada um de vocês Continue derramando bênçãos sem medida E se gostou da informação Deixe seu like e compartilhe com seus amigos nas redes sociais É isso aí